Olá amigo, tudo bem? Olha eu aqui novamente. Pessoal, vou ensinar você como que você deve fazer para fazer compra usando aqui a plataforma WallApp. Você pode fazer pelo celular ou você pode fazer também pelo PC ou notebook. Vamos lá? Eu vou clicar aqui no site, na extensão do SmartWeb. Você vem aqui nessa opção, aqui vai aparecer tipo Shop. Está vendo o carrinho aqui? No celular pode aparecer Shop e pode aparecer compra ou ir às compras. Você clica aqui, entendeu? Você clica nessa função, vai abrir. Observe uma coisa que você tem que fazer. Quando você clicar nessa função, observe que eu tenho outro site aberto aqui. Vou mostrar aqui para você. Está vendo? o site UVK. Não pode ter outro site aberto, somente o WallApp. Pelo celular você tem que fechar. De repente está no Google ou está no Facebook, você fecha. Deixa só o site. Observe que eu já estou aqui na opção de loja. Você fecha, fica só a extensão do SmartWeb. O que você vai fazer? Aqui são várias lojas. Nós temos o AliExpress, nós temos o Amazon Brasil, nós temos aqui as lojas americanas, nós temos aqui a Natura. E você vai procurando o que você deseja. Tem vários aqui. Eu vou clicar aqui na loja americana. Está vendo aqui? Comprar agora. Comprar agora. Observe isso aqui. Esse detalhe aqui. Isso aqui tem que acompanhar a compra. Observe isso aqui. Observe isso aqui. Depois você só clica aqui, ó. Prosseguir tanto pelo PC notebook como pelo celular. Você tem que fazer esse procedimento. Observe só um detalhe aqui, ó. Vou continuar. Bem com calma para você entender. Vamos lá. Prosseguir. Olha esse detalhe aqui, ó. Deixa eu carregar. Preste atenção nisso aqui, ó. O app está acompanhando a minha compra nas lojas americanas aqui, tá vendo? Observe isso aqui tanto no celular como no PC ou notebook. Apareceu aquilo que eu mostrei para você antes, ó. Antes, quadrado, prosseguir. Já está acompanhando. Vou fechar aqui. Opa! Vou traduzir aqui, ó, para você, ó. Para você entender. Observe aqui, ó. Sua visita foi rastreada com sucesso pelo Awep. Isso aqui é interessante. Aí você vem aqui e entra no site aqui do as lojas americanas. Você escolhe o seu produto, qual produto que você deseja e é só realizar a compra. Vai chegar a notificação no seu e-mail que você fez uma compra. funciona no PC, notebook e no seu celular. Tá, pessoal? Smartphone e Android e iPhone. E sucesso. Então, seja bem-vindo aí à plataforma Awep. E desfrute com vontade, pessoal. Um grande abraço. voltando aqui, né? Para o Awep Beta, né? Que eu uso aqui no meu notebook. É isso aí, né? Um grande abraço, pessoal. Fui, fui!